Por acima de tudo o amor Bem, agora vocês estão vendo essa imagem do encontro dos buladeiros nesse segundo bloco. Vocês precisam entender que essa força, essa união de todos, é unicamente e exclusivamente pelo sentimento de amor. Da forma que o Hospital do Amor trata os pacientes, é a forma devolutiva que vem de toda a sociedade. Mas essa sociedade que vocês estão vendo, essa força na sociedade, é do homem do campo, do homem da raiz. Aquele homem que é da roça mesmo, que é apaixonado principalmente pelas mulas. Muladeiros são uma representação muito expressiva do homem do campo, do homem da raiz mesmo, aquele homem raiz do campo. Bem, hoje nós vamos ter a oportunidade de demonstrar o coração sertanejo de duas autoridades de Brasília, de duas autoridades que representam todos nós, principalmente nós, o homem do campo. Eu estou aqui com o deputado Emidinho, de Minas Gerais, e o deputado Evair, de Espírito Santo. O deputado Evair e o deputado Emidinho trabalham de gravata, trabalham de terno. Mas pelo Hospital do Amor, eles estão na origem deles, autênticos. Estão aqui representando a nossa cultura. E hoje é um dia super importante, nós estamos gravando isso aqui dia 7 de setembro, onde cada um deles pode dar o sentido do valor que eles dão na cultura nossa, que é a cultura do boiadeiro. E quem conhece, principalmente o deputado Emidinho, sabe que ele é raiz da raiz mesmo, conserva e valoriza a nossa cultura. Deputado, essa cavalgada nossa, Muladeiros do Bem, o que significa na sua visão isso, no sentido de ter a missão de ajudar o Hospital do Amor? Queria parabenizar o Henrique Prata e toda a equipe, todo o servidor aqui do Hospital do Amor. Aqui é uma benção. Aqui o clima é diferente. É um negócio impressionante a maneira que a gente sente aqui dentro do Hospital do Amor. É muito gratificante poder dar a nossa contribuição. A minha irmã mais velha, que ajudou a criar o nós lá na roça, a Terezinha, que nós chamamos de nega, era uma época muito difícil, mas ela é irmã e mãe nossa. Eu perdi minha mãe e meu pai. Ela tratou aqui em 2005, ela foi curada e hoje ela vem aqui uma vez por ano. Só no retorno. Então nós devemos muito a esse hospital. Quantas pessoas da nossa família, quantas pessoas do Brasil e do mundo que são tratadas e curadas aqui. E o meu saudoso pai, Emílio Madeira, que hoje não está aqui, se ele estivesse vivo, ele estava aqui junto com nós nesse encontro de Muladeiros, né? Minha mãe, Figênia. Nós devemos muita obrigação a esse hospital. O que eu tenho que pedir é que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, lhe dê muita força aí. muita saúde, mas muitos anos de vida. O Senhor continuar tocando esse projeto, salvando vida, aliviando muita dor. Nada mais importante em cima da terra do que a vida. E pra viver precisa estar bem. Então você proporciona essa vida melhor pra quantas pessoas que você não conhece, que você nunca viu, que você não sabe o nome, mas que tem o seu dedo. Então a sua credibilidade é que faz toda a diferença. Acho até que você tem até, às vezes, que tinha até que pensar do nosso país até de aproveitar mais o Henrique Prata, pensar num futuro, às vezes, de um projeto maior pro nosso país, um homem de tanta credibilidade, um homem humano, um homem preparado, tudo que nós precisamos, viu Henrique Prata? Quem sabe um dia nós podíamos pensar de você fazer um trabalho até maior pro nosso país. Isso é uma missão que Deus te deu. Mas Deus tem demonstrado que o caminho é a gente achar todos os valores que nós temos são iguais. O seu valor é igual ao valor do hospital. Você tem um mandato na política, como você tinha essa humildade sua na sua vida privada, você levou pra missão da sua vida política. e o importante é o tanto que a gente, juntos, a gente acha pessoas, cada um num segmento, na representação da missão que nós temos na vida, de valorizar e poder fazer o que nós fazemos. Esse hospital vive na força muito do agronegócio, na força do homem do campo. Então, hoje é um dia que nós estamos celebrando, que veio muitas autoridades aqui pra fazer o prestígio que o hospital tem de fazer um evento, valorizando a cultura nossa e ajudando o Hospital Namor. É um exemplo de um evento que faz três anos que nasceu, chama-se os Muladeiros do Bem. Bom, eu queria concluir, Henrique, eu queria aproveitar esse momento aqui, às vezes a gente tá corrido, o Evair de Mello, que é um deputado federal do Espírito Santo, lutador, gente que toca lá na frente do café, estamos lá no Catuna do Água, eu convidei o Evair essa semana pra ficar aqui em Barreto e participar com a gente. E ele também tá emocionado, tá contente, tá satisfeito. Quando você falou ali, falta 36 milhões aqui por mês, você tem um déficit grande, às vezes era o momento certo, o Evair que tem um peso grande lá em Brasília, nós fazemos uma busca em todos os parlamentares. Se você pegar todos os parlamentares de todos os estados e falar assim, você tem condição de indicar 500 mil reais pra custeio desse povo amor? Porque o povo do Brasil inteiro vem pra cá. Eu não vejo muita dificuldade de nós arrumar lá uns 300, 400 parlamentares, mas isso tem que ter força. Igual o Evair, ele é do PP, chegar no Arthur Lira e falar assim, líder, nós precisamos de uma reunião com a bancada do PP. E Medim, nós precisamos de uma reunião com o Tineu, com a bancada do PL. E nós levar você. Lá na reunião do PR, com mais de 90 deputados, e nós pedir 500 mil reais de custeio pra cada parlamentar, eu não vejo dificuldade não. E outros partidos também. Mas, deputado, é importante isso que você está falando, a gente sabe que isso é de suma importância, mas nós temos de pensar que nós temos de lutar, fazer uma bandeira para a tabela SUS, não ficar mais do jeito que está. 20 anos o mesmo valor. Então, nós somos sacrificados, mas todos que se prestam, as filantrópicas, no seu município, no seu estado, as filantrópicas recebem o mesmo valor de 20 anos atrás. Esse é o problema. Nós temos de trabalhar muito essa linha de raciocínio agora, de ver por quê. O livro que eu escrevi, o Parque dos Lobos, é mostrando que era importante travar a capacidade do SUS ter eficiência, porque senão não sobra paciente para ir para a medicina privada. Então, tem que mudar a tabela SUS para aumentar, para ter... A fila existe, porque a fila é interesse para ir para a medicina privada. Tem que ter fila, porque 20% da população depende da privada, 80% depende pelo SUS. Ou o SUS não funciona, então sobra tudo para a privada. Entendeu, Amir? Vocês estão entendendo a importância da missão? Essa é muito importante. Você está aqui o testemunho, vocês dois doando 500 mil reais, esse ano, de emendas para o Hospital do Amor, que não pesa para ninguém, e você tem sua missão no Estado, cada um de vocês tem uma missão importantíssima de todas as obras, todas as áreas sociais que têm que ser feitas, mas vocês enxergam e ajudam aqui. Mas nós somos demais, precisamos buscar essa diferença. Por que está congelado o valor? Eu recebo 14 milhões em 2002, recebo hoje 14 milhões, depois de 20 anos, recebo mesmo 14 milhões, mas nunca teve 1% de correção? Essa é uma pergunta que está, como diz, o povo quer saber. Não é isso, deputado? O senhor Henrique, o câncer não é uma doença da pessoa. Quando uma pessoa da família é cometida de câncer, sofre a família, sofre a comunidade, sofre o bairro, sofre o município, uma única pessoa com câncer é capaz de mobilizar um país. por isso que essa ação aqui é muito importante. Os Paulo Amor é uma referência que mostra que é possível. Muitas vezes, nós chegamos até a acreditar ou nos tentam convencer que é impossível fazer o enfrentamento dessa doença tão séria e grave. Hoje, um dia emblemático, 7 de setembro, independência plena é saúde. Alguém com saúde tem independência plena do que pode exercer todas as suas atividades laborais, o seu trabalho e aí construir a sua dignidade. Uma doença, uma célula cancerígena, eu sempre digo, é uma célula que leva a informação errada. Ou seja, é uma célula do mal, ela contamina as células que estão ao seu lado. Por isso, esse enfrentamento nosso no dia a dia, ele é tão importante. Então, eu quero deixar em nome de todos os capixabas, do meu querido Estado do Espírito Santo, primeiro, meu muito obrigado. São José Tadeu possa realmente iluminar, São José Tadeu nos mostra que as causas, é o santo das causas impossíveis, é o homem que acreditou no impossível e transformou no possível em realidade. E o senhor nos dá aqui uma lição de vida para todos os brasileiros que é possível juntar as pessoas de bem, juntar a tradição, que são os mulaneiros, a cultura do nosso povo. Nós não precisamos de abandonar os nossos valores para poder manter a família organizada, o Estado organizado, o nosso Deus nos protegendo sempre e com certeza honrar a nossa pátria, a amar o nosso território. Minha palavra de muito obrigado. Eu tive meu pai recentemente que foi curado de um câncer, muitas pessoas na família estão em tratamento, mas a minha presença aqui é para dizer para os capixabas, todo o povo do meu querido Espírito Santo, sim, é possível enfrentar o câncer, é possível trazer um conforto para as famílias e com certeza ajudar essa nação a ser o país sério e digno pela ciência, pela tecnologia, pela inovação, sem abandonar os valores tradicionais de Deus, pátria e família. Parabéns, senhor Henrique, pelo trabalho que você lidera. O importante é falar como que um evento chamado Muladeiro do Bem trouxe toda a nossa origem, toda a nossa raiz, mas trouxe dois homens que podem e têm missão de mudar a história e fazer as leis que possam melhorar a saúde nesse país. Então, a responsabilidade de vocês cada vez é maior e o exemplo de vocês aqui está mostrando e contaminando esse programa está no Brasil inteiro que dois homens que usam gravata e vivem no ar-condicionado em Brasília têm a nossa cultura, nos representam e têm a nossa humildade. Henrique, eu queria te fazer um convite para ir até Brasília. Eu sou membro lá da Comissão de Saúde para nós debater esse assunto desse déficit. O SUS, a tabela é sucateada, o governo acha que os incentivos que eles entregam hoje para o SUS devido à série histórica e produção, eles acham que estão fazendo a obrigação. Eu estava no avião essa semana, num voo, e eu vi um deputado lendo o seu livro. Eu li na capa e eu conheci. E aí eu vi um deputado, Rafael Simões, lá de Pousa Alegre, e ele estava lendo o seu livro. E aí, eu acho que se nós juntarmos a força lá em Brasília, nós podemos rever essa questão da tabela sucateada, e acho que nós podemos juntar a força entre os colegas. Aqui tem uma grande força. Ele está num partido lá e foi no governo passado vice-líder, quase que o mandato todo. Eu acho que nós podia te ajudar mais. sim, mas está aqui o exemplo que eles, olha, falando do coração que os dois falaram, tendo o apadrinhamento deles para esse projeto. Nós vamos juntos, estamos comprometidos a mostrar para todo o Estado que está nos assistindo, nós vamos lutar pela tabela SUS. Esse livro é um livro que está gerando uma consciência nova numa sociedade, inclusive nos parlamentares, inclusive em médicos, inclusive em juízes, muita gente já me ligando que não imaginava que pudesse ser verdade o que eu escrevi, mas a prova é científica e se ela é verdadeira o que eu escrevi, não tem jeito de tirar. A verdade prevalece. Então, vai doer em todo mundo isso, porque está abrindo uma brecha o livro, eu conselho todos a conhecer o livro, chama O Parque dos Lobos. É muita história. Acho que é importante a gente disponibilizar esse livro, já está aí disponível, para que possa chegar nos cursos de medicina do Brasil inteiro, nos cursos de direitos do Brasil inteiro, para que essa nova geração de profissionais que estamos formando conheça realmente que é possível ser público, ser porta aberta e ser de altíssima resolutividade. Com certeza, esse livro é uma biografia essencial hoje. Nenhum operador da área de saúde ou de direito ou de gestão pública nesse país pode dar um passo seguinte sem ser um profundo conhecedor do ensinamento que o senhor nos passou nesse livro. Bom, fica aí mais um convite para vocês. Muito obrigado que vocês entendam o orgulho que o Hospital do Amor tem todo o segmento de uma sociedade ajudando o Hospital do Amor. Então, exemplo de duas autoridades aqui de Brasília, Federal, que está aqui com a humildade de ser um peão de boiadeira. Fique aí que vocês vão gostar do resto. Por acima de tudo o amor que vocês vão gostar